A Celsius faliu, a BlockFi faliu, a Trieros Capital que pegou o dinheiro de todo mundo acabou falindo e agora a Tesla anunciou que vendeu 75% de seus bitcoins algumas semanas atrás, mostrando que também foi precursora do inverno cripto. Uma vez que o despejo desses bitcoins no mercado não colabora com o preço e assim o inverno cripto pode acabar continuando. Mas vamos entender melhor. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a empresa de carros elétricos de Elon Musk, a Tesla, anunciou que vendeu milhões em bitcoins no segundo trimestre de 2022. Em 2021, após anunciar que havia comprado a criptomoeda, a empresa chegou a fazer uma venda de testes, sendo agora a segunda vez em que a empresa vende o ativo. Elon Musk é o homem mais rico do mundo e sua preocupação com o declínio da economia mundial o fez comprar bitcoin como uma forma de proteger o seu poder de compra. Contudo, ele acabou levando suas principais empresas a fazerem o mesmo movimento. E dessa forma, tanto a Tesla quanto a SpaceX compraram bitcoin para proteção em um momento em que a cotação da moeda digital estava em alta. A Tesla, como é uma empresa pública com ações listadas na bolsa de valores dos Estados Unidos, foi obrigada a revelar sua posição de compra em um relatório aos investidores. E quando isso ocorreu, o preço da moeda digital disparou em todo o mundo. A empresa chegou a aceitar o bitcoin como meio de pagamento por um curto período, mas alegou que o consumo de energia inviabilizava a moeda e afastava a Tesla de seu propósito de energia renovável. Após a Tesla parar de aceitar bitcoin, o irmão de Elon Musk, Kimball Musk, criticou a compra de bitcoin feita pela companhia, indicando que houve um certo arrependimento pela ação entre os diretores executivos. A Tesla vendeu 75% de seus milhões em bitcoin no segundo trimestre de 2022 e Elon Musk não comentou nada a respeito. O segundo trimestre de 2022 para o mercado de criptomoedas certamente foi um marco, com o colapso de empresas do setor e de moedas que não eram sustentáveis em suas tecnologias, como a Terra Luna, por exemplo. A informação só foi revelada nesta quarta-feira quando a companhia divulgou os resultados e também divulgou que o valor foi convertido em moeda fiduciária, acrescentando 936 milhões de dólares ao caixa da empresa. E bom pessoal, essa notícia chega quando o bitcoin mostrava um movimento de alta e agora o mercado sentiu uma queda de 5% em poucas horas, pelo menos até a gravação desse vídeo. E provavelmente pessoal, o inverno cripto ainda não acabou. Não sabemos ainda a dimensão do impacto dessa notícia no mercado, mas é sempre bom ficarmos atentos. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido e até mais.